Mas bem, bora com as nossas notícias? Valde Lúcio, a gente tem aí a imagem de uma mãe, a mãe de aluna, na verdade, que agrediu uma professora com tapas e puxões de cabelo dentro da escola, foi isso? Foi isso, foi isso mesmo. E quando a gente descobre o motivo dessa agressão física dentro do ambiente escolar, é que a gente fica ainda mais revoltado. O caso que aconteceu no município de Borborema, em São Paulo, vem revoltando muitas pessoas, tanto do âmbito escolar, quanto a sociedade é revoltada realmente com essa situação após a professora, que será agredida por uma mãe da aluna dessa escola, da Escola Estadual Liberal Pinto, que tem 18 anos. Ela chega na sala onde a professora está, como a gente vê agora nas imagens, dentro da escola e começa a discussão. Quando a professora se levanta do sofá onde estava sentada, a agressora puxa os cabelos da vítima e começa a dar tapas. E agora você pode me perguntar, mas o que teria motivado isso? A professora destratou a aluna, agrediu ela verbalmente, fez alguma coisa? Não, minha gente. Ela, de acordo com as investigações, o que foi divulgado até o momento, a professora teria participado de um concurso que iria escolher ali, entre as alunas da escola, de rainha de rodeio. E a mãe aí, essa aluna no caso, ficou em sexto lugar. A mãe ficou revoltada com a colocação que a filha ficou nesse concurso, para decidir qual a rainha do rodeio lá do município de Borborema, e foi tirar a satisfação com a professora. Agora você imagina a situação. Se todo pai ou mãe ficasse revoltado com o filho que não leva ali a premiação, o primeiro lugar de um concurso, do que quer que seja, porque a gente sabe que esse tipo de competição dentro do ambiente escolar acontece, fosse resolver isso com a agressão física. O caso foi registrado na Polícia Civil do município, a Secretaria de Educação também do município se pronunciou, afirmando que repudia qualquer tipo de violência no ambiente escolar, e o caso gerou esse debate dentro das redes sociais, do ambiente escolar, muitas pessoas se questionando a fragilidade também e a segurança, né? Porque o professor, que é a profissão que forma todas as outras profissões, já vive em uma situação de desvalorização, tanto salarial quanto de condições de trabalho, e ainda sofrer agressões. Quando não é dentro da sala de aula por parte dos próprios alunos, é ainda pior quando são os pais ou responsáveis desses alunos. Um caso realmente bastante revoltante. Já falei isso aqui em outros programas. A cada dia que passa, o professor perde mais a sua autoridade dentro da sala de aula. Na minha época, na minha época, se a professora olhasse torta pra mim com raiva, deu, eu me cagava todinho. Me cagava todinho. Agora imagina a cabeça de uma mulher dessa. A filha chega em casa e diz, Mãe, fiquei em sexto lugar. Quê? Não, vou lá tirar a satisfação. Pra mim, mãe, pai, tem que ir na escola pra ver por que o filho tá com nota baixa, se o filho tá fazendo mau comportamento, se o filho desrespeita a professora. O papel hoje tá invertido. O professor já ganha mal pra cá. E aquele tempero? Alho. Muito, ganha muito mal. E é uma coisa que eu falo todo dia aqui no programa e que o Val acabou de dizer. É a profissão que forma outras profissões e hoje míngua a humilhação. Antes, você ser professor era referência. Ó, o seu professor e tal. Mas hoje, infelizmente, a sociedade vem desprezando esses profissionais. Vem desprezando esses profissionais que merecem ser respeitados. É eles que nos trazem conhecimento nas primeiras fases da vida, até a formação, galera. Até a formação. Agora, imagina a cabeça de titica, de galinha de uma mãe dessa, que vai agredir uma professora porque a filha ficou em sexto lugar no concurso. Olha isso, gente. Olha a imagem disso. Essa mulher devia estar presa. Mas e presa por muito tempo. Não é pagando fiancinha, presa uma semana e depois sair, não. Meu Deus do céu, inacreditável isso. Minha nossa. Vamos continuar acompanhando esse caso aqui no programa da Tati, tá bom, Valdeluz? Quando a gente pensa que já vi de tudo, né? Um absurdo. louco, por uma... Tipo assim, coisas que acontecem, que faz parte da vida social de uma criança, de um adolescente... Se não tivesse vídeo, a gente não acreditava, né? Não é, a gente não acreditava. Então, quando a gente pensa que já vi de tudo, é isso que aparece um vídeo desse, né? Uma agressão totalmente vandalizada, né? Desproporcionada. Por um motivo totalmente útil. A professora sofrer essa agressão... Não, não que agressão tenha justificativa. Mas o motivo mais banal disso deixa a história ainda pior. Meu Deus do céu.